Música Quando você chegar, não precisa interponar Vete a mão na massa, neve, pode entrar Você já sabe onde fica a tua casa Fique à vontade, sem cerimônia Você já é grata, te conheço há tanto tempo Seve tudo, tem aberto os pensamentos Das novidades, de um aniversário Pois e da gente, nunca houve segredo De madeira, tem salada Precisa de tamamar Aquele verdinho que você gostou Deixa limar Não precisa me esperar pra nada Você é a visita e eu gosto de ver em casa Você é a visita e eu gosto de ver em casa Só não vai, onde eu vim Todo o mesmo amor Nasceu de louvaria só Pra ser bom Nunca passou de amizade Quando você chegar, não precisa interponar Vete a mão na massa, neve, pode entrar Vete a mão na massa, neve, pode entrar Você já sabe onde fica a tua casa Vem com a vontade, sem cerimônia Quando vai em casa, conheço há tanto tempo Seve tudo, tem aberto os pensamentos As novidades Te conto amanhã Vem cedo Hoje é pra gente Nunca houve segredos Na minha vida Tem salada Tem que ser salada Amada Aquele cantinho Você gostou Deixa animado Não precisa Me esperar Você deseja